Olá, um ótimo dia para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Brasília e também em Pernambuco. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Daniela Almeida, que tem mais informações sobre isso. Daniela, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de contratação de 25 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Entidades. É nesta modalidade do programa que as famílias com renda bruta de até R$ 1.800,00, que são associadas a entidades organizadoras rural ou urbana, constroem as próprias casas. A ministra das cidades, Inês Magalhães, explica que nesta modalidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, a casa fica com a cara do próprio dono. Dentre as vantagens que nós temos nesta parceria é que as pessoas desenham os seus próprios projetos a partir das suas necessidades, do tamanho das famílias. Na maior parte das vezes, os imóveis construídos pelo Minha Casa Minha Vida Entidades são maiores do que os que a gente faz diretamente com as construtoras. Estão adaptadas às necessidades daquele grupo e, nesse sentido, a moradia cria um vínculo ainda mais forte com aquele grupo e nós gastamos os mesmos recursos. E o repórter Leonardo Meira visitou alguns apartamentos que estão sendo construídos nesta modalidade do programa Minha Casa Minha Vida Entidades em São Paulo. Esse aqui é um dos quase 400 apartamentos que estão sendo construídos aqui no residencial José Maria Amaral, que fica na cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, e é pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. E aqui, as famílias também têm que arregaçar as mangas e participar da obra, né Daniela? Como que é feito esse processo? Então, o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, ele é feito através da autogestão, onde o governo passa o recurso para o movimento, que faz toda a administração juntamente com as famílias. Então, a gente faz contratação de microempreitas, a compra do material da obra. Aos finais de semana, os mutirantes fazem aquele trabalho de formiguinha, mas depois é muito fundamental, né, para estar valorizando mesmo a moradia. E é isso, né? E diante de tudo isso que vem acontecendo, tem as imagens aí que vocês podem ver melhor do que eu estar falando aqui hoje. E a Renata, ela é arquiteta aqui dessa obra, de outras obras também, que tem a ver com a participação dos movimentos populares, né? Qual que é a diferença aí de um trabalho que é feito por uma grande construtora? Eu faço parte de uma assessoria técnica, né, ambiente de arquitetura. Nós só trabalhamos com esse tipo de obra, obras de movimento de moradia, né, movimentos organizados. E eu acho que a maior diferença, nesse caso todo, é que as famílias, elas participam do processo desde a elaboração do projeto até a administração direta da obra. Então, eu acho que o grande ganho nisso tudo é a qualidade da construção, é o tamanho do apartamento, é uma moradia que foi feita para aquele grupo, ela não é padronizada. Então, ela respeita as características do grupo, respeita as características do bairro. Então, eu acho que o grande, a grande diferencial é o processo como um todo e um processo participativo, né, que acaba se refletindo na construção de uma maneira geral. É, e vale lembrar que as famílias aqui, elas também são acompanhadas por um técnico social, porque imagina, são mais 400 famílias aqui no bairro, que é um bairro de periferia. O que que precisa ser feito aí de equipamentos públicos? Como é que vocês preparam essas famílias? Exato. O envolvimento das famílias, ele é fundamental, né, como um sistema de mutirão por autogestão, e aqui nós temos uma administração dentro da autogestão, que são as comissões. Existem as comissões do sócio educativo, de saúde, né, do idoso, enfim, várias comissões do conselho fiscal, prestação de contas, de compras, que as famílias participam ativamente de todo esse processo. E junto a essa organização comunitária interna, né, no empreendimento, já também prevendo a sustentabilidade pós-moradia, né, do condomínio, já há uma articulação com o território nos conselhos do bairro, os conselhos municipais, as conferências municipais, os espaços e instâncias políticas para que se possa ampliar os serviços públicos na região. Então, as famílias participam organizadas internamente no empreendimento e também já preparando o território, com articulação com as escolas, com os postos de saúde, enfim, com todo o processo, os equipamentos públicos. Só que, para o residencial José Maria Amaral e também para o residencial Florestan Fernandes, que fica aqui do ladinho, o governo federal destinou 30 milhões de reais. E desde 2009, quando começou aí o Minha Casa Minha Vida Entidades, já foi mais de um bilhão de reais destinado para a construção de moradias com o apoio das associações de famílias. No dia 1º de maio, no evento da CUT, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a contratação de mais 25 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. São Paulo, Leonardo Meira. E logo após essa cerimônia aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff vai viajar para Cabrobó, em Pernambuco. Lá, ela vai visitar as obras da 2ª Estação de Bombeamento de Águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Jaime. Daniela Almeida, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Bom trabalho para você. E hoje, a Comissão Especial do Senado vai votar o parecer do senador Antônio Anastasia, que recomenda a abertura de processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ontem, ao defender a presidenta na comissão, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o mandato do deputado federal Eduardo Cunha e afastá-lo da presidência da Câmara, reforça a tese de defesa da presidenta Dilma Rousseff. A decisão do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal de afastar do mandato o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reforçou uma das principais teses da defesa da presidenta Dilma Rousseff. Foi o que afirmou o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele argumenta que o pedido de impedimento da presidenta tem um vício de origem, quer dizer, um problema relacionado ao início do processo que torna sem valor todo o julgamento. A decisão do Supremo mostra clarissimamente, de forma indiscutível, que Eduardo Cunha agia em desvio de poder, agia para obstaculizar a sua própria investigação. Ora, é o que aconteceu no processo de impeachment. Então, portanto, agora ficou evidenciado por uma decisão judicial aquilo que nós temos afirmado há muito tempo. O ministro da Advocacia-Geral da União repetiu as críticas ao pedido de impedimento que ele considera inepto, ou seja, inadequado. Cardoso voltou a explicar que o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para cobrir créditos concedidos a agricultores não representa a operação de crédito e disse que a autorização para essas operações não foi da presidenta Dilma. Não há ato nenhum da senhora presidenta da República em relação às chamadas pedaladas fiscais de 2015. Por quê? Porque quem gerenciava isso era o ministro da Fazenda. Não adianta dizer que ela conversava em 2014 com o secretário. Quem gerenciava era o ministro da Fazenda. Tanto isso é verdade que o próprio Tribunal de Contas, em 2014, condenou várias, ou propôs a condenação de várias autoridades, órgãos técnicos, não da senhora presidenta da República. Por que o Tribunal de Contas não condenou a senhora presidenta da República? Porque ela não tinha nada a ver com aquela situação juridicamente posta. E agora vai se afastar a presidência da República sem que sequer o Tribunal de Contas, em 2014, tivesse reconhecido a responsabilidade da senhora presidente. José Eduardo Cardoso também contestou o parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que recomenda a abertura de processo contra a presidenta. O relatório, ele omite situações, ou seja, ele não enfrenta a questão do dolo da presidência da República. Ele não diz qual é o ato pelo qual a presidência da República está sendo acusada, no caso das chamadas pedaladas fiscais. Ele baralha conceitos, ou seja, nós temos conceitos ali em que ele fala que o excesso de arrecadação tem que ser no geral. Nunca foi assim, é do órgão. Então, é tudo uma construção muito inteligentemente feita, mas que expressa uma vontade de condenar, uma vontade política. O ministro José Eduardo Cardoso afirmou ainda que vai entrar com recurso contra o andamento do processo de impedimento. Ele afirmou que a defesa não teve acesso a um parecer de contas e a outros documentos incluídos nos autos do processo, o que prejudicou o pleno direito de defesa da presidenta da República. E o governo lançou ontem novas estratégias para monitorar o desmatamento. Uma delas é o monitoramento ambiental dos biomas, que vai avaliar aspectos como a cobertura vegetal, o uso da terra e a recuperação do solo. Também foi lançada uma segunda etapa do sistema DETER, que analisa o desmatamento em tempo real. Agora, a identificação de áreas degradadas vai ser ainda mais específica. Nós estamos mostrando como é que saímos da Amazônia para o Cerrado, do Cerrado, do Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga e Pampa, de tal maneira que você possa ter para todos os biomas do Brasil essa taxa de desmatamento, monitoramento e os dados disponíveis como nós temos para a Amazônia. Além de cobertura, além de queimadas, a questão de fragmentação de florestas, tem várias dinâmicas específicas, são novos instrumentos tecnológicos que o Brasil passa a adotar. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação da Presidenta da República. Acompanhe também nossas redes sociais, Twitter e Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.